Chegando aqui na Zafirinha Quindes em Toritama O pessoal está aqui, ó, comprando E você já conferindo o fornecedor com peças de 10 reais Gente, vou mostrar aqui pra você Fio torcido de 10 reais, gente Olha o vestido aqui na Malha Cota Penteada Ao preço de 18 reais Veste até os 14 anos, hein? Minhas amigas estão aqui, ó O pessoal está aqui Vende bem essa mercadoria Pra você que quer investir aí na moda infantil Com aquele preço bem legal de 10 reais Eu tenho pra você aqui a Zafirinha em Toritama Eu vou mostrar aqui já esse contatinho pra você Olha o contato 0819-8921-1249 Olha o Instagram também, gente Parceiro aqui do Marcos Venda, Zafirinha em região, hein? Beleza? Tirou o print aí, né? Galera está aqui, então Feira de rua, quarta etapa do Parque das Feiras O pessoal está aqui, então, esperando você Olha só O pessoal aqui comprando Conferindo aí, então Gente, fio torcido pra você De 10 Toda semana tem estampas Tem aqui pra você Esses aqui são de 10 reais também, né? De 10 De 10 reais Tricolini Olha, isso aqui é a fera aqui, viu? Esse aí, ó, Inácio, gente Pra você aqui chegando, se ligando Olha só Dez reais O short vai estar até os 10 anos também Até do 2 ao 10 Dois ao 10 De linho De linho, não é isso? Gente, linho Olha, isso aqui é o linho, hein? Isso aqui é o Tricolini 10 e 12 reais, é isso? E 13 com cadastro 13 com cadastro Pessoal, muito bom É mercadoria pra você fazer sucesso Quem quer investir aí No mundo da roupa, da moda Vender aí na sua cidade Pessoal, faz assim, ó Vem logo na Zafirinha E já leva aí pra confecção aí Roupas infantil, gente Pessoal, vendo bem aqui Graças a Deus Vem pegar E aqui tem os vestidos, ó Tem vestidos aqui com frases Esses são os vestidos que eu tava mostrando Ele veste aí do 8 ao 14 anos De apenas 18 reais No coto penteado Muito bom A mercadoria tá linda aí, viu? Vestidos aqui pra você Roupas Você aqui já conferindo Tem frases Tem ela com os bichinhos aqui, ó E toda semana eles têm novidades Então aí pra você que tá chegando Carro de paraquedas Que tá assistindo, gente Ativa o sininho Se inscreve aí no nosso canal Também Todas as noites Você não pode perder aí os vídeos Que a gente sempre tá postando aí Com fornecedores novos Toda noite A partir das 8 horas A gente tá postando vídeo aqui no canal Beleza? Pessoal aqui conferindo E você levando Ó, lembrando que o pedido aqui, gente A partir de 20 peças Já está fazendo envio aí Nas excursões de transportadoras Nas excursões Transportadoras, ó Setor 7, C76 Na quarta etapa do Parque das Filhas Beleza? Olha o padrão É infantil pra você De 10 Gente, muito legal Pessoal aproveita Compra muito E você então aqui já Conferindo com a gente É parceiro nosso, hein? Parceiro nosso aqui, gente 10 reais pra você Olha a modinha A partir de 10 Que a gente tem aqui E você já se ligando com a gente No Marcos Vendas Soritama e Região Põe diferenciado Então, se liga Compartilha Tamo junto com você Minhas amigas Meus amigos Chegando aqui com você Mais um fornecedor de Toritama Com peças a partir de 7 reais Olha, eu vou falar pra você De cama, mesa e banho Esse fornecedor está aqui no iShop Eu já vou trazer esse contato Que eu sei que você vai pedir mercadoria Olha, o Cisto Tapeçaria Está aqui esperando você, viu? Tem peças Vamos conferir essa mercadoria Vem comigo Que eu já tenho aqui, ó Tapetes para banheiro aqui Esse aqui é o kit, né? É o kit de banheiro E 7 reais aí? 7 reais 7 reais, pessoal Olha só Sensacional aí, viu? Para você levar já Essa mercadoria Já tem o contatinho aí na tela Para você Sem enrolação 0819-8103-3096 8227-0015 Para você que trabalha aí Com cama, mesa e banho Se liga nesse fornecedor Caruaru também está lá, né? Caruaru também Na Fundac, né? Na Fundac Na Fundac Olha, em Caruaru E também aqui em Toritama, gente Calçada do iShop Você tem aqui Tem a prefeitura logo mais ali na frente Você vem na calçada Já vai encontrar o homem aqui, ó Tem tapetes aqui Esse kit aqui Está 7 reais aí? 7 reais 7 reais Aqui a gente tem o bem-vindo aí de quanto? 10 reais 10 reais aqui Vamos lá Esse aqui está quanto? 6 reais 6 reais Ó, tem 6 reais aí, gente Esse aqui está quanto? 10 reais também 10 reais também Vamos lá Tem mais aqui Tem as mantinhas aqui também, né? Mantinha de bebê Mantinha de bebê de quanto aí? Mantinha de bebê de 7 reais e 50 7 e 50 Pessoal, olha só o padrão aqui Desse fornecedor que está aqui Esse aqui está quanto, jovem? Enborrachado aqui? Esse aqui? Esse aí está de 8 reais 8 reais? Esse aqui já é um lençolzinho aí, né? As mantinhas do bebê, né? Mantinha do bebê de quanto? De 8 reais 8 reais isso aqui Gente, olha só Dá para fazer 7 e 50 Dá para fazer 7 e 50, pessoal Você pede aí Você pede aí Esse fornecedor que está aqui em Toritama Entrega a partir de quantas peças? Aí nós vamos ver, né? Combina, né? Combina com o cliente Você faz a combinação aí, não é isso? É Aqui tem mais Tem toalhas também, não é isso, jovem? Toalhas de banho De 10 reais aí Gente, toalhas a partir de 10 O homem já tem aqui Toalhas de 10 Olha só, pessoal Muito legal Esse tapete ali está de quanto? Isso é um tapete aí, né? É, esse tapete eu tenho a partir de 70 reais De 100 reais De 140 Ele vai variando os tamanhos Ele vai variando os tamanhos, não é isso? É Gente, muito legal Faz o que aí? O envio a partir de 200 reais em compra? Sim 200 reais em compra Já está fazendo envio aí Gente, eles tem aqui, ó Pano de prato 12 panos de prato Dá para fazer a quanto aí para mim aí? Dá para fazer a 20 reais Para o meu seguidor dá para fazer a 20 É 22, faz 20? Faz 20 Gente, para você que está assistindo esse vídeo E vai ligar para o jovem aqui Diz, olha, eu assisti aqui no Marco Venda Toritama e região Tem aquele desconto para mim aí Ele vai fazer a 20 reais aqui Os panos de prato Vem, 12 panos 12 panos de prato aqui Beleza Ao preço de 20 reais Muito legal Você disse que assistiu aqui no Marco Venda Toritama e região Tem as montas também de casal Tem aqui o... Isso é um lençol, né? É, lençol curtinho Lençol aí de... 18 reais 18 reais Ó, pessoal Muito legal, hein? Para você que está aqui, gente Olha só Se liga aqui que é cama, mesa e banho Que esse fornecedor... E é grande, hein? Muito legal Olha só Casal De casal De casal aí, né? 18 reais Gente, muito legal E para você que está procurando aí aquela rede O homem tem aqui a partir de 70 reais 70 reais Tem rede aqui para você, viu? Olha só Esses tapetes aqui, gente Isso é top Passadeira de quanto? 60 reais 60 reais Olha o padrão, gente Muito legal, hein? Tem mais aqui, ó Vamos lá Tem mais aqui para você Gente, olha essa variedade Paninho de pé 3 por 10 3 por 10 aqui? 3 por 10 Gente, 3 por 10 Pano de pé aqui, ó 3 por 10 Vamos aqui a desenrolar, né? Kit de banheiro de 8 reais Kit de banheiro de 8 reais Aqui, de... De 8 De 8 reais também Gente, bem legal Esse aqui é o quê? Isso é uma capa de colchão com zíper Capa de colchão com zíper De 8 É Essa daí está de 13 reais 13 reais 13 reais 13 reais Pessoal, pede o catálogo aqui ao jovem Que ele está aqui esperando você A sua linha está de quanto aí? A sua linha é 3 por 10 3 por 10, gente Ó, muito bom Mais uma vez aqui Esse contato aí para você, viu? Cícero Tapeçaria está aqui então Esperando você Olha o contato Tira a print aí, gente Fala que viu aqui Diz que assistiu no Marcos Venda Se eu estou em região E o homem aqui vai ter desconto aí para você Não é isso? Valeu a vocês Estamos juntos aí Ô, rapaz Valeu Meu amigo aqui, ó Estamos juntos aí, viu? Estamos juntos Esse jovem aqui Para a gente entregar para você aí na sua região Aí sim O homem está aqui É desenrolado E está esperando você Pessoal, deixa aquele mega like Compartilha Beleza, meu jovem? Você é de onde? Sou de Arapiraca Arapiraca Está por aqui a primeira vez não, né? Não, sempre está por aqui Sempre vende Como é seu nome, hein? É José Vai estar lá no Marcos Venda Se eu estou em região no YouTube Sucesso aí para o senhor e toda a família Abraço, minha amiga E você aqui, ó Se ligando com a gente O CIS está peçando aí, gente Ó Para você ver que o homem aqui Tem mercadoria top O pessoal está aqui comprando, ó Beleza Então se liga com a gente aqui No Marcos Venda Se eu estou em região Chega, chama Que é top diferenciado Valeu, gente Estamos juntos